A pesquisa mensal divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento mostra queda no preço das hortaliças a partir de agosto. Segundo a Conab, produtos como alface, batata e cenoura ficaram em média 25% mais baratos no mês de agosto em relação a julho. E a tendência foi de manutenção da queda agora em setembro. Apesar de conviver com o clima quente, o brasileiro foi surpreendido com as altas temperaturas em pleno inverno. O calor bateu recordes em várias regiões, tirando o sono e a energia das pessoas. E a orientação médica, além de fugir do sol no meio-dia, é o uso de roupas leves e o consumo de comidas refrescantes e nada pesadas. E aí, logo vem à mente frutas e saladas, não é mesmo? Cai muito bem, é saudável a salada, né? Salada verde, tá muito bem. Mas o termômetro elevado resultou em queda nos preços das hortaliças. A conclusão saiu no boletim mensal da Conab. As maiores baixas ocorreram com alface, a batata, a cebola e a cenoura. E o bolso do consumidor confirmou a informação na hora da compra. Caiu assim, as folhagens diminuíram o valor e também os itens como batata, cebola, teve uma queda razoável. Com os dados que a gente já tem de setembro, a gente viu que as hortaliças estão com queda de preços em relação a agosto, mas é uma queda menor. Mas ainda estão mais baratas do que estavam em agosto. Em agosto as temperaturas estavam mais altas do que em junho e julho, fazendo com que isso acelere o ciclo de produção das hortaliças, chegando ao ponto de colheita mais rápido. De acordo com o boletim, a batata foi o legume que mais barateou nos centros brasileiros de abastecimento. A média da queda nos preços nas ceasas foi de mais de 25% em relação a julho. Segundo os pesquisadores, essa redução é atribuída à alta produtividade da safra de inverno, que manteve oferta em patamares elevados. Pela quarta vez no ano, a quantidade comercializada nas 11 maiores centrais do país ultrapassou a marca de 100 mil toneladas. Um exemplo é a cenoura, que a gente teve a maior oferta do ano. Em julho tinha tido uma alta nos preços e em agosto a gente já analisou uma queda devido à maior oferta, maior do ano. A nossa produção aumentou mais ou menos de 25% a 30% e o preço realmente veio a cair bastante. No caso do pimentão, que a gente produz, e também a berinjela, que eu tinha comentado com você, e a brobitália, ela produziu bastante e também o preço foi bem razoável, foi bom.